Olá pessoal, eu sou a Miriam da Loja Mercado.com, uma loja completa em celulares, acessórios, iPhone, Samsung com o melhor preço de Ribeirão, não é Camila? É isso mesmo pessoal, eu sou a Camila da Loja 2, Avenida Saudade e temos a linha Xiaomi a partir de 899. Mercado.com Celulares, a maior e melhor loja dos Campos Elíseos, vem pra cá!